Os gráficos abaixo mostram as notas dos testes dos alunos da turma do Diogo. O primeiro gráfico mostra a relação entre as notas dos testes e o tempo que os alunos gastam a estudar. Então, temos o tempo de estudo neste eixo e neste temos as notas dos testes. E o segundo gráfico mostra a relação entre as notas dos testes e o tamanho do sapato. O tamanho do sapato está neste eixo e aqui estão as notas dos testes. Escolhe a melhor descrição para as relações que vemos nos gráficos. Antes de olharmos para as descrições, vamos primeiro olhar para os gráficos. Neste aqui à esquerda, parece que há uma relação linear positiva. Quase que consigo ajustar uma reta que seria assim. E faria sentido que houvesse, porque quanto mais tempo se gasta a estudar, melhor resultado no teste poderão ter. Para um certo tempo de estudo, alguns alunos podem ter melhores resultados do que outros, mas parece que há aqui uma relação. Neste, não parece haver qualquer relação. Para um dado tamanho de sapato, alguns alunos não têm grandes resultados e outros têm bons resultados. Há aqui um aluno que calça um sapato grande e parece que teve um mau resultado no teste. E ali há outro que calça o mesmo tamanho e teve um resultado muito bom. E seria muito difícil ajustar uma reta aqui. Não interessa como se desenhe uma reta. Estes pontos não parecem alinhar-se segundo uma tendência. Vamos ver então qual destas opções se aplica. Há uma relação linear negativa entre o tempo de estudo e o resultado. Isso não é verdade. Parece que há uma relação linear positiva. Quanto mais se estuda, melhor será o resultado. Uma relação linear negativa seria uma tendência descendente. Assim. Há uma relação não linear entre o tempo de estudo e o resultado e uma relação linear negativa entre o tamanho do sapato e o resultado. Também não parece correta. Numa relação não linear, não seria fácil ajustarmos uma reta. E neste exemplo parece que se pode ajustar uma reta. E não parece haver qualquer relação entre o tamanho do sapato e o resultado. Também não vamos optar por esta. Há uma relação linear positiva entre o tempo de estudo e o resultado. Está certo. Esta sim. E não há relação entre o tamanho do sapato e o resultado. Vou escolher esta. Ambos os gráficos mostram tendências lineares positivas e semelhantes. Não. De modo nenhum. Este não mostra qualquer relação linear. O que é o tamanho do sapato e o resultado 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 Obrigado.